Olá, amigos do canal! Tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu quero mostrar pra vocês uma técnica. Vocês têm pedido muito pra eu fazer arte com lápis de cor, ensinando pra vocês como desenhar, e com materiais simples, com materiais bem mais acessíveis. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica bem legal de como a gente pode fazer vidro, mostrar o vidro de um jeito fácil no desenho. Não é super realista, mas é um desenho bem artístico que a gente pode demonstrar um vidro quando a gente estiver desenhando. Eu vou usar aqui esses lápis de cor aqui, que eu acho eles super bacanas, que são os lápis de cor Léo Clean, da Léo e Léo. Eles têm 12 cores. Vocês podem usar o que vocês tiverem. Vocês pediram pra eu usar lápis de cor. Eu acho que esses aqui são os lápis mais baratinhos que tem. E, além de tudo, eles são muito bons. Eu gosto muito deles. Então, eu vou usar essas 12 cores aqui, mostrando pra vocês que dá pra fazer muita arte, muita mistura aqui com esses lápis, tá bom? E aqui eu vou usar o meu sketchbook. O meu sketchbook, ele é da Canson. Vocês podem... Eu gosto, quando eu faço desenho com lápis de cor, eu gosto de usar essa textura aqui mais... Esses papéis mais texturizados e não tão lisos. Então, é por isso que eu gosto desse papel aqui da Canson. Ele tem 100 gramas, então ele não é um papel muito grosso. E dá pra fazer bastante arte aqui. Só vou colocar esse plástico aqui. Bom, então vamos começar bem do passo a passo. Eu tô usando um lápis aqui, grafite. E aí, a gente vai fazer... Esse aqui é a HB. E aí, a gente pode fazer o nosso esboço. Se vocês tiverem dificuldade pra que a nossa taça... A gente vai fazer uma taça aqui, biché, rima. E pra que ela fique simétrica, a gente pode traçar um eixo aqui. Tá? Ó, você percebe que o meu tá bem reto. Então, eu vou apagar. E pra mim, eu consigo fazer mais reto assim. É que eu vou tirar esse plástico aqui, ó. E aí, eu consigo fazer mais reto usando o apoio aqui da minha... Da lateral do meu caderno. Então, a gente vai fazer uma base aqui vertical. Agora, eu posso colocar de volta. E aí, a partir daqui, a gente vai criando a nossa taça. A gente usa o auxílio da borracha, ó. Pra ir deixando mais leve o nosso traço. E aí, agora, a gente vai desenhar aqui a nossa taça. Então, eu vou fazer uma parte aqui mais ovalada. Essa taça aqui vai ser uma taça daquelas taças mais chiques, assim. Então, sempre tenha em mente o que você fizer de um lado, mais ou menos, a mesma distância do outro. Pra ficar igual. Quando chegar aqui, a gente faz essa base mais arredondada. E aí, é que a gente desce a espessura aqui do vidro. Então, sempre a mesma distância. Como, por enquanto, é o esboço, não tem problema. A gente só tá... E aqui, a base. Que também é o formato ovalado. Existem muitas taças, se vocês quiserem usar outras taças de referência. Eu tô usando essa daqui pra fazer uma diferente das que eu tô acostumada a fazer. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu só vou ver se tá ficando direitinho, se tá bonitinho. Como hoje a gente vai se destacar aqui no efeito do vidro, eu não vou ficar fazendo frutas aqui fora, fazendo muitas coisas aqui na minha bebida. Porque eu quero mais que vocês fiquem com o efeito do vidro. Então, eu vou fazer aqui, ó, a bebida. O líquido. E aqui também, ela vai tá nessa parte aqui. Né? Então, a gente vem... Essa parte aqui, que vai tá fora da superfície, ela vai tá mais clara. E aí, aqui, a gente sabe que o vidro... Isso que eu acho bacana, quando a gente começar a representar o vidro. Ele tem uma espessura. Isso vai depender de cada copo, de cada taça. Mas é essa daqui que eu vou fazer, ó. Então, eu já tô levando em consideração que ela... O líquido não vem até aqui. O líquido encosta pra cá. Então, ela tem essa espessura aqui, que é só do vidro mesmo em si. E aí, aqui, a gente vai fazer uma base. Também, ó, eu só tinha feito risco. Agora, eu vou puxar aqui uma base. Vou começando a apagar aqui. Vocês viram que essa linha, aquela linha no meio, eu já apaguei. E aí, agora, eu vou apagar aqui e vou puxar uma linha pra fazer a espessura do vidro da base. Eu só tô aqui apagando pra ficar mais definido. E aqui, eu vou tirar essa linha daqui. Vou descer um pouco mais, ó, essa parte do vidro. E vou criar uns risquinhos aqui pra dar essa impressão de vidro que ele tá entrando aqui. Mas isso a gente vai se preocupar mais na hora de dar o efeito de pintar mesmo. Eu tenho aqui a minha limpa tipos, que eu já deixo aqui no meu potinho. Eu gosto muito dela porque a gente consegue só passar aqui e tirar esse excesso de grafite que tem no nosso papel. E aí, ele fica com a arte ali pra gente poder enxergar todo o esboço que a gente fez. Mas fica super sutil pra não atrapalhar nem nos riscos quando a gente usa o lápis de cor. Se vocês não tiverem, usa a borracha mesmo e vai apagando, tentando deixar o mais fininho possível, tá? Mas a limpa tipos, ela ajuda bastante. Quem tiver aí, já usa, né? Às vezes a pessoa tem e não usa. Então, olha só como ficou bem clarinho aqui a nuance do meu esboço. Então, agora nós vamos usar esses lápis de cor. Eu tenho aqui 12 cores, gente. 12 cores, dá pra fazer muita arte. Dá pra misturar e criar muitas cores, como a gente vai ver aqui. Então, eu vou tender primeiro pro líquido. Eu vou usar amarelo, laranja, vermelho, marrom. Vamos ver aqui como vai ser esse líquido aqui que eu vou fazer. Então, eu vou começar pelo laranja. Vou usar aqui... Tá vendo que eu tô pegando lá no fundo do meu lápis. E aí, eu só tô colocando aqui um pouco da coloração do lápis. Eu não tô encostando tanto no vidro. Como a gente tá fazendo aqui, bem artístico, essa imagem aqui, eu não quero que ela encoste totalmente no vidro, pra dar essa impressão de que o vidro é mais grosso, de mais qualidade, né? Vamos dizer assim, da nossa taça. Então, por enquanto, eu só tô preenchendo de leve aqui a superfície com um pouco do laranja, porque o laranja vai ser a cor predominante da minha bebida aqui. Lembrando que a minha bebida não é alcoólica, tá? A taça é chique, mas a nossa bebida aqui, ela não vai ser alcoólica. Tá bom, gente? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou subir um pouco mais clarinho ainda aqui. E aqui a base do líquido que aparece. Como se tivesse uma espuminha aqui, sabe? Mas mais clara do mesmo suco. Vai ser um suco, sei lá, de laranja com groselha. Quando a gente faz uma bebida, ela sempre acaba decantando, assim, na parte das laterais ou no fundo. Então, eu gosto sempre de deixar o fundo mais escurinho. Ou até mesmo algumas partes da lateral. E aqui a borda, ó, pra diferenciar dessa parte aqui onde tem a espuma. Da borda do meu líquido, eu tô escurecendo com o meu laranja. Então, eu tô fazendo agora, escurecendo alguns pontos aqui. Agora, a gente vai começar a misturar. Então, essa parte aqui do meio, eu quero que ela fique um laranja mais amarelado. E eu vou depois forçar mais os tons das laterais. Então, eu vou pôr mais vermelho e mais laranja. Então, eu vou mostrando isso aqui. E aí, eu vou adicionando, se vocês percebem aqui, eu não estou colocando o pigmento totalmente puro. Forçando pra que fique muito escuro. Eu tô colocando aos poucos, exatamente pra não saturar a cor. O bacana quando a gente tá criando é que a gente pode mudar de ideia ao longo do caminho. Eu achei, olhando aqui, que a minha taça tá muito grossa, essa haste aqui. Então, eu tô diminuindo um pouco, tá? E aí, só... Pra que fique, eu acho mais proporcional e mais elegante a minha taça. Então, eu tô pensando aqui. Eu tô olhando enquanto eu tô pintando. Eu tô achando que tá muito grossa essa haste aqui. Então, o que que eu fiz? Eu diminuí um pouco. E agora, eu tô tirando esse excesso do grafite. Então, vamos continuar a pintar. Então, agora, eu vou vir com o vermelho aqui. E aí, agora, eu vou começar a dar os detalhes finais. Então, eu vou começar a forçar as cores. Porque agora, eu já encontrei as cores que eu queria. Então, eu vou pegar aqui, ó. Forçar com o vermelho. Forçar com o laranja. E deixar algumas partes aqui com o amarelo. Então, pessoal, agora eu vou usar aqui um pouquinho do rosa, ó. Desse rosa. Pra deixar a cor mais pastel. Essa cor aqui. Porque se eu colocar o amarelo. Se eu colocar forte, né? O amarelo forte. Se eu colocar essas cores aqui que eu usei aqui, vibrantes. Elas vão deixar muito vibrante aqui essa parte. E não é o que eu quero. Eu quero que o líquido fique vibrante. Mas essa parte aqui da espuma, nem tanto. E aí, vocês estão vendo aqui que a gente vai misturando. A gente podia criar esse efeito aqui com uma aquarela. Ou com um lápis aquarelável. Que também ia ficar super bonito. Ia ficar natural. Mas eu acho muito legal a gente criar isso aqui também. Desenhando com um lápis de cor. Eu acho um efeito diferente. Um efeito bonito. E aí, a gente tá criando aqui com essas três cores. E a gente vai colocando aos poucos. Agora, nós vamos efetivamente fazer o efeito do vidro, né? Então, esse aqui não foi nem tanto o protagonista da história. A gente vai começar agora. Então, aqui a gente fez o líquido. E vamos começar agora a pensar sobre o efeito do vidro. Geralmente, eu gosto de usar cinza. Numa caixa de 12 cores, raramente vem um tom cinza. Então, a gente vai usar o preto. A gente também pode usar para fazer efeito de vidro. Tem muitos vidros que têm essa tendência ao tom azul. Então, a gente também pode usar o azul para fazer vidro. Dependendo da luz também que pega e de como foi feito esse vidro. Então, a gente pode ter essa liberdade aí de mesclar essas cores. E também, a gente tem que levar em consideração o efeito do líquido sobre o vidro. Então, aqui, se vocês perceberem, eu já coloquei um pouquinho de laranja. Que seria o vermelho aqui, ó. Que seria em volta aqui do vidro. Porque a gente sabe que a hora que o líquido pega, ele reflete aqui nessa parte do vidro também. Então, levando em consideração essas partes, a gente vai começar aqui. Parece difícil, mas não é, gente. Então, vamos começar aqui na bordinha da taça. O que eu acho bacana, quando a gente está criando esses efeitos, a gente vai colocar aqui a espessura do vidro. E não fazer um contorno. Então, ó, por exemplo, eu posso aqui, ó, que eu vou contornar pra vocês bem de leve. Tá vendo? Eu vou fazer uma outra técnica aqui. Vou contornar bem de leve. E aí, a gente pode vir com a borracha. Deixa eu pegar aqui a minha borracha, que ela sumiu. E aí, a gente pode vir aqui com a borracha e fazer esse jogo de luzes aqui. Exatamente, ó. Vamos tirar o azul. A gente só vai usar o preto agora. E aí, a gente vê aqui, em alguns pontos a gente escurece, e em outros a gente deixa mais claro. E como a gente tem um líquido aqui, que é um líquido mais amarelado, a gente também pode brincar com essa mistura aqui, ó, do reflexo do líquido, do laranja. Eu usei aqui o amarelo. Vamos pegar aqui o laranja. Ó. O reflexo na borda da taça aqui, ó. Então, tá vendo que ele, como eu só tenho preto, eu não tenho cinza, ele já não ficou só preto forte aqui. Ele ficou já, já mesclou aqui. Aqui, onde tem mais luz, eu coloquei o amarelo do líquido. Então, olha só como já não ficou forte. Então, essa aqui foi a nossa primeira borda. E aí, a gente leva em consideração que tem essa borda aqui da taça, que tá passando, ó, pelo líquido que a gente já tinha desenhado. Então, eu tô fazendo aqui mais escuro, preto. Ó, a borda, eu gosto de deixar mais escuro. Foi o que eu falei pra vocês, alguns pontos. E aí, onde eu quero deixar mais clarinho, eu venho com o laranja, ó. Com o próprio amarelo, o laranja. Eu vou pegar aqui o laranja. E aí, a gente suaviza. Então, a gente pode pegar a borracha aqui, ó, e criar também alguns pontos, tirar um pouco aqui. E até criar um ponto de luz. Por exemplo, usando uma borracha dessas aqui, ó. Uma borracha com caneta, ou uma borracha elétrica. Que aqui apagaria até com mais facilidade. Então... Mas vocês viram que na sutileza, com o preto, a gente já criou, olha, já parece que é uma borda aqui de vidro. Mas algo sutil. Nada muito grosseiro. Então, a gente pode sempre que achar que erro na mão aqui, ó. Dá uma apagadinha com lápis de cor. Ele não vai tirar toda a cor, mas ele suaviza. E aí, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Vamos fazer essa parte do contorno da taça. Mas foi o que eu falei pra vocês. Eu não contorno a taça inteira. Alguns pontos aqui, ó. Eu vou mantendo. Então, aqui, gente, ó. Aqui tem uma nuance do vidro. Então, eu tô deixando um pouquinho mais preto. Eu quero que fique mais acinzentado. Então, eu venho aqui, ó. E alguns pontos que eu quero que escureça e dê essa impressão. Eu posso vir aqui e colocar um pouquinho. Mas tá vendo? Eu tô pegando lá atrás, exatamente pra dosar bem essa cor. Pra ela ficar clarinha. Não usar o preto. O preto a gente tem que tomar muito cuidado. Então, aqui, ó. Eu quero mais acinzentado. Então, eu venho aqui. Porque esse brilho aqui que a gente vai começar a colocar com cinza. Que faz o efeito ficar tão bonito. E dá mais impressão de transparente. Essa brincadeira que a gente faz. Entre o cinza e o branco. Que dá essa impressão muito bonita de transparência. Então, aqui, por exemplo, ó. Que é o encontro. Eu fiz bem mais escuro. Certo? Só que conforme eu vou descendo, ó. Eu vou deixando, soltando a mão. Pra deixar... Até a minha taça mais elegante. Essa parte aqui do meio vai ser mais transparente. Então, ó. Vou pegar lá atrás. E vou descer. E deixar ficar bem cinza clarinho. E foi o que eu falei pra vocês. Ah, eu forcei demais. Então, a gente pega aqui a borracha. Opa. E vai tirando. Se a gente achar que forçou demais. Às vezes, é difícil pra quem tá começando a controlar. E o que também é bacana aqui, ó. É que você não precisa contornar. Foi o que eu falei pra vocês. Quanto menos você contornar o desenho, mais bonito e realista ele vai ficar. Então, não contorna o desenho. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Que eu acho... Essa parte aqui é super simples. Olha. Eu sempre venho com um lado e vou forçando. E aqui, a gente vai fazer esse contorno bem de leve. Porque ele não vai ficar contornado. A gente vai deixar o pigmento aqui do nosso lápis prevalecer. Então, a gente vem aqui, ó. Vamos colocar a cor do nosso lápis aqui. Então, essa parte do vidro aqui, vocês viram que é muito sutil. A gente vai... Alguns elementos a gente vai colocando preto com cinza. E outros a gente deixa o branco. Exatamente pra criar esse contraste. Então, aqui foi o que eu falei pra vocês. Eu fui preenchendo. Então, eu tentei evitar que ele ficasse com essa marca de contorno. Então, eu quis deixar mais acinzentado. Mas, evitar que ele ficasse com esse risco aqui tão forte. Como eu fiz, por exemplo, aqui ou na base. Ou nessas partes aqui. E o que eu acho bem bacana no vidro é exatamente esse contraste que a gente faz aqui, ó. Do escuro. E o que a gente deixa de ponto de luz. Então, a gente usa o cinza. E aí, aqui eu criei esse elemento, ó. Vou criar aqui um elemento em branco aqui no meio. Pra dar essa impressão de mais transparência. Aqui, a mesma coisa, ó. Eu criei esse elemento aqui no meio. Pra dar essa impressão de que é... Que essa parte aqui, ela é vidro puro. Então, a gente pode começar a destacar alguns elementos, mas não contornar tudo. E aí, a gente pode também, ó. Usar o amarelo ou o laranja aqui. E começar a colocar um pouquinho aqui em alguns pontos do vidro. Porque acaba refletindo um pouco, né? A bebida, o líquido que tá dentro. Reflete um pouco aqui no vidro. Então, eu coloquei um pouquinho de amarelo, um pouquinho de laranja. Isso se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, não precisa pôr. Porque, afinal, foi o que eu falei pra vocês. É um desenho mais artístico do que realista. Então, se vocês não quiserem colocar, fica a critério de vocês. Agora, eu vou dar um último tcharam aqui no meu desenho. Pra gente finalizar. Opa! Ah, se vocês quiserem mais escurinho aqui, ó. A gente pode escurecer com o marrom. A bordinha aqui, por exemplo, do líquido. Essa parte aqui do vidro. Destacar um pouco mais com o vermelho. Então, aí, vocês podem ir arrumando, finalizando. Eu sempre falo pra vocês que aí, aqui, a gente finaliza. Ó, eu posso usar um pouco do vermelho aqui na minha taça também. Pra dar até um pouco de brilho em volta da taça. E aí, eu acho que aqui, agora a gente vai dar o charme final pra falar, realmente, isso aqui é uma taça de vidro. Porque já ficou bacana. A gente já fez todo o entorno aqui de vidro. É... Pra dar essa impressão bem forte de vidro. Mas, eu acho que o que agora é a essência aqui de tudo que eu vou fazer usando a minha borracha. Que a gente vai marcar ou aqui a ponto de luz, ou aqui ao ponto de luz. Eu vou marcar aqui. Então, olha só. Eu vou marcar. Então, eu acho que esse ponto de luz aqui, ó, com uma borracha, a gente pega aqui, ó. Pode ser uma outra borracha. A gente apaga e vai dar esse ponto branco. Aqui, a gente criou essa essência de vidro. Então, pronto. Tá iluminado. Olha essa parte aqui de vidro. A gente pode também clarear um pouco aqui alguns efeitos, ó. Pra dar essa impressão de vidro. Se vocês quiserem. Eu gosto de fazer esse efeito por último. Mas, esse brilho lateral aqui, que vocês dão ou desse lado ou desse lado, eu acho que dá o efeito final. Bom, pessoal. Então, é isso. Um efeito simples, bem passo a passo, que a gente fez aqui juntos. É... Pra vocês verem como que a gente pode criar... Ah, aqui, ó. Só vou escurecer um pouquinho aqui, que essa parte tá pra fora. E aí, pronto. Acabou o nosso efeito aqui de vidro. É claro que depois vocês podem variar na cor, colocar uma frutinha aqui. Mas, seguindo esse exemplo, a gente faz vários tipos de taças diferentes, copos. É... Usando essa nuance aqui. Esse esquema super simples aqui de como criar os elementos de vidro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais vídeo assim, deixa aí nos comentários. É... Ou então, fale que tipo de vídeo vocês querem, pra eu, na medida do possível, possa fazer. Tá bom? Curte o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau.